Oi gente linda do meu coração, tudo bem com vocês? Aqui comigo tá tudo bem, graças ao nosso bom Deus, não é Bira? Oi gente! Gente, vamos fazer uma coisa muito gostosa hoje, que eu amo, couve-flor. Fácil e gostoso de fazer, se vocês gostar, dá joinha, like, se inscreva no meu canal, vai lá no meu Instagram, bete com carinho, vem aqui na descrição, no Instagram do Bira tá aqui, e vamos lá Bira? Vamos! Então eu espero que vocês gostem, se vocês gostar já sabem. Olha, primeira coisa, coloquei água pra ferver, a água tá fervendo. Ó, cortei a couve-flor desse jeito e vou colocar... Bem cortadinho, né? É, é, vou colocar pra dar uma cozinhada. Aí eu vou vir com uma colher mais ou menos de sal, ó, e vou deixar dar uma cozida. E daqui a pouco eu volto, viu meus amores? Gente, olha aqui, cozinhou, bem cozidinho, agora eu vou desligar, vou escorrer a água, ó, aqui, ó. Vou deixar aqui escorrendo e já já eu volto. Gente, agora a gente vai fazer o creme, é, ó, uma colher bem cheia, ó, de margarina, manteiga, fica da preferência de vocês. E vou vir com, ó, duas colheres de farinha, ó, uma, duas. Farinha de trigo, né? É, farinha de trigo, ó. Vou mexer, ó, bem mexidinho aqui, ó. Ó, agora eu vou colocar dois copos de leite, desses copos de requeijão, ó. Pessoal, as medidas estão todas na descrição, aí. É. E se vocês gostarem, não se esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho, deixa um comentário aí. Agora eu vou dissolver e daqui a pouquinho eu volto. Gente, olha aqui, o creme, olha aqui. Agora eu vou vir com o meu tão famoso tempero baiano, que pra mim é tempero maneiro, né, Bíblia? Eu sempre falo que tempero é. Vou colocar, é, peraí um pouquinho, deixa eu pegar ela. A minha couve-flor, ó. Hum, delícia. Tá bom, né? Peraí um pouquinho, vou tirar um pouquinho aqui, porque, é, eu vou, ó, tá vendo? Vou colocar uma pitadinha de sal, assim, ó. Só uma pitadinha. Vou vir com o queijo, da preferência de vocês, ou ralado, ou queijo, é, mussarela, né, Bíblia? Isso. Olha só, que chato. Meu Deus. Agora, ó, eu vou desligar e vou vir com o creme de leite. Peraí, que eu vou cortar aqui, que eu não vou. Ó. Ó. Com o creme de leite. Vai uma caixinha inteira? Vai uma caixinha inteira. Ah, eu peguei uma couve-flor grande e fiz só a metade. Não era muito grande, não, sabe? Olha. Dá umas 500 gramas, né, que você fez aqui. Isso, isso mesmo. Agora, vou vir com a minha páprica, ó. Se vocês não tiver páprica, quiser colocar colorau, sei lá, um tempero, um sazon, sei lá. Fica à vontade, ó. Né, Bíblia? Sim. Olha só. E está pronto. Se quiser colocar um milho verde, uma cenoura, e está pronto o nosso creme de couve-flor. E daqui a pouquinho eu volto. Gente, vamos agora comer? Olha só. Enfeitei pra vocês aqui. Coloquei um tomatinho. Uma folhinha de manjericão. Se vocês for servir, vocês fazem assim, faz um enfeitinho, deixa bonito, que é gostoso, super fácil de fazer. E olha, vamos lá. Ó, agora eu estou fazendo um arrozinho lá, mas eu vou experimentar, ó, pra vocês verem, ó. Gente. E aí, com arrozinho, precisa de mais, Bíblia? Não. Olha só. Passa pra cá. Passa pra cá, que eu não vou passar a vontade, não. Bom, né? Ó, toma. Não ficou bom, Bíblia? Que delícia. Uma delícia, né? Super fácil de fazer. Gente, muito bom. Então, se vocês não tiver o queijo, vocês faz só com o creme de leite, mas não deixe de fazer, viu? Beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo e tchau. Mua!